Olá, muito obrigado por ter escolhido este vídeo para assistir, o vídeo já vai começar. Antes vou me apresentar, sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Este é o meu canal do Youtube, onde eu apresento mensagens religiosas, mensagens sobre palavras de Jesus, educação, meio ambiente, conservação do planeta. Também falo sobre sistema operacional Linux, Linux Debian, Linux Ubuntu e muitos outros assuntos. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor de alguns livros à venda nas melhores livrarias em formato e-pub eletrônico por um preço muito pequeno aqui no Brasil, por exemplo, na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva. Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar na Kobo e também na Amazon, tá certo? Sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro que já está na quinta edição, foi revisto e ampliado e apresenta agora 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer. É um livro destinado à comunidade científica, a médicos, a químicos, a biólogos, enfim, a todos aqueles que tenham um laboratório ou meios de buscar a cura científica do câncer. Nesta obra, na última sugestão, apresento um possível resultado positivo com o uso do limão, ou talvez com o ato de perdoar, mas não há nenhuma comprovação científica e esta última sugestão precisa ser estudada, verificada, se realmente o limão ou o ato de perdoar, um dos dois, realmente teria um efeito positivo para se curar o câncer, tá certo? Sou também autor da obra, Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que está já na quinta edição, revista e ampliada. Neste livro eu apresento dois excelentes métodos para você abandonar o cigarro. Este livro também tem um apêndice com o seu aparelho respiratório e também um segundo apêndice com o brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ele poderia reverter os danos causados ao pulmão do fumante, especialmente a quem já desenvolveu DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais popularmente chamado de enfisema. Para quem não sabe, o enfisema ou DPOC não tem ainda um tratamento eficaz pela medicina ou os conhecimentos atuais. E o brócolis talvez seja uma excelente esperança para amenizar ou talvez até reverter esta grave doença que é a DPOC ou enfisema, tá certo? Este livro traz estas novas e importantes informações científicas a respeito da brócolis, um amigo dos pulmões. Este livro, além de ser vendido em formato e-book, nas melhores livrarias, Saraiva, Cultura, entre outras, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, também é vendido aqui no Brasil em formato brochura, na editora Alprint, www.allprinteditora.com.br. Alprint Editora, tá certo? Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também escrevi o livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. É um livro que já está na segunda edição, revista e ampliada. Este livro também traz um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, que, entre outras, pode ocasionar problemas psicológicos em adultos e crianças. Também traz esta obra um segundo apêndice sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, assunto de suma importância em nossos dias, onde cada um de nós deve se informar o máximo possível sobre o assunto e fazer o que estiver ao nosso alcance para evitar este aquecimento da terra. Tá certo? Este livro também é vendido nas melhores livrarias, por exemplo, Livraria Cultura, Livraria Saraiva, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, em formato eletrônico e-book, por um preço muito pequeno. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago novas explicações sobre a Santíssima Trindade e também novas informações sobre uma possível ligação entre a Santíssima Trindade e a Astrologia. Neste livro, eu explico também a relação de cada signo astrológico com o seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. É uma obra inovadora e muito importante. Todos os meus livros são vendidos nas melhores livrarias do Brasil, por exemplo, Livraria Saraiva, Livraria Cultura. Você pode, além de comprar este livro pela internet, também verificar na livraria, telefonando, por exemplo, e verificando se você pode ir pessoalmente na livraria e ali comprar e a livraria te orientar a fazer o download do livro para que você possa ler na hora, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Se você comprar pela internet, você certamente já poderá fazer o download na hora e já ler diretamente no seu tablet, no seu celular, no seu computador. O e-book tem um preço muito pequeno por ser em formato eletrônico. É um preço que chega a ser a metade ou até um terço do preço do livro impresso, tá certo? Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar os meus livros na Kobo www.kobo.com ou na Amazon www.amazon.com Muito obrigado por sua atenção. Agora começa o vídeo de hoje. Muito obrigado. Olá, vamos mostrar para vocês aqui como resolver o problema carregando o assinador que não permite você acessar aqui o TRT 2 São Paulo quando você vai usar o seu token. Então, vamos primeiro aqui identificar o problema, tá? Então, aqui estou no site do TRT www.trt02.gov.br Vou clicar aqui em PJE, Processo Judicial Eletrônico Vamos para a página aqui Quando eu vou clicar aqui em PJE, traço JT Primeiro Grau, Acesso ao Ambiente Eu vou clicar aqui, vamos fazer o erro acontecer, né? A primeira coisa que ele está falando aqui, já no caso aqui minha, essa conexão não é segura O proprietário do PJE, TRT SP.jus.br configurou este site incorretamente Para proteger as informações, o Firefox não se conectou a ele Então, eu vou permitir isso para poder prosseguir Então, eu vou clicar aqui em Avançado, né? E vamos aqui, olha O servidor PJR, TRT SP.jus.br Usa um certificado de segurança inválido Então, o certificado não é considerado confiável porque o certificado do expedidor é desconhecido O servidor pode não estar enviando os certificados intermediários apropriados Pode ser necessário importar um certificado raiz adicional, código do erro tal Então, eu vou clicar aqui em Adicionar Exceção Então, eu estou adicionando aqui uma exceção de segurança Então, o endereço HTTPS, dois pontos, barra, barra, PJE .trtsp.jus.br, barra, primeiro grau Eu vou aqui, é confirmar esta exceção de segurança Para que o Mozilla possa prosseguir Então, ele está falando que o meu navegador é suficiente Navegador de internet, né? Java e plugins Ele está falando que o uso de pop-ups em seu navegador é não habilitado Então, no navegador, verifique seu conteúdo Verifique em menu opções, barra, conteúdo O PJS utiliza este recurso para abrir algumas páginas Então, eu vou corrigir isso Mas, vocês vão ver que este problema não resolve fazendo isso, tá? Então, eu vou clicar aqui em Opções Permitir para pop-ups Então, permitir, vou memorizar aqui Deixa eu diminuir isso daqui Permitir que HTTPS, PJE, TRT, execute Java Vou permitir Ele vai permitir e memorizar Tá? Então Mas, eu vou fazer aqui a verificação de ambiente Carregando a assinadora, nunca sai disso Vou clicar aqui em verificação de ambiente Ele vai dizer que pop-ups também está legal agora Navegador, Java e plugins, pop-ups Mas, não sai disso Você nunca consegue sair Deseja continuar? A conexão de site não é confiável Vai ter TPS 2.0.0.0.0 PJE.TRTSP.JUS.BR 2.443 Está falando assim O certificado não é válido E não pode ser usado para verificar Na entrada deste site Eu vou continuar para que eu possa Permitir Essa exceção de segurança Porque é necessário para que possa Usar o site Mas, isso também não vai resolver Mesmo isso Deseja executar este aplicativo Assinador digital do PJE-JT Assinador digital do PJE-JT Editor, Tribunal Superior do Trabalho Local, HTTP, dois pontos HTTPS, dois pontos Barra barra PJE.TRTSP.JUS.BR Então, eu vou permitir isso aqui Vou deixar dizer que eu quero executar Mais uma vez Deseja executar este aplicativo CNJ Sagner Editor, Conselho Nacional de Justiça Local, HTTP, dois pontos Barra barra PJE.TRTSP.JUS.BR Estou lendo aqui esta telinha que está escrito aqui Executar Mesmo assim, eu vou clicar aqui Executar Mas, não vai resolver nada Vou fechar aqui E ele não sai disso Carregando o assinador Não sai disso Vou fechar o navegador Vou colocar o rio de novo Para vocês verem que tudo isso Que eu Que eu escolhi Não resolveu Deixa eu fechar aqui Este próprio app que estava bloqueado Vamos abrir novamente o navegador Do Mozilla Vamos ver se Essas opções de segurança Que eu fui obrigado a aceitar Pelo tribunal Que ele está Com exceções Ele mesmo está exigindo Para que acesse Mas, nada disso Vai resolver Vocês vão ver Vou clicar Cliquei aqui de novo No PJM Aqui acesso ao ambiente Agora ele fica nisso Carregando o assinador Não sai disso Ele está falando novamente Deixe continuar A conexão com esse site Não é confiável O site do HTTPS 2.pje.trtsp.jus.br Vou continuar Mas, isso não vai resolver Continua aqui Mais uma vez Desejo executar o aplicativo Sim, vou executar Mais uma vez Continua lá Carregando o assinador E nunca sai disso Se eu põe aqui Verificação de ambiente Ele fala que está tudo bem Navegador, Java Desejo executar esse aplicativo Vou executar Muito bem, vamos ver Mas, não sai disso E você E aqui nunca aparece Aqui É só ficar aqui Carregando o assinador E não sai disso Bom Qual que é a solução Para isso? Então, deixa eu fechar Essa telinha aqui A solução que o TRT Propõe Está aqui Nessa página do TRT Aqui, ó Manual para a solução do erro Carregando o assinador Está vendo? Então, nós vamos clicar aqui No manual para a solução do erro Carregando o assinador Vamos abrir aqui o PDF E qual que é a solução? Olha, o TRT Ele vai nos dizer Que ele está querendo Hoje nós estamos aqui No dia 16 de maio de 2016 A solução que o TRT Está dando aqui Para este momento É que nós não devemos Usar o Mozilla Firefox Versão mais nova Mas sim uma versão anterior Ele falou Instalação e configuração Do Mozilla Firefox 41.0.2 Se você for aqui No cantinho do meu Mozilla Você vai ver Que eu estou com a versão mais nova Vou clicar aqui Na interrogação Sobre o Firefox 46.0.1 O Firefox está atualizado Esta seria a versão mais nova Mais segura Para se usar Seria recomendável Mas o TRT Aqui em seu manual Diz que É para a solução Para você poder acessar Ele está dizendo Para você Não usar a versão mais nova Você tem que usar A versão Mozilla Firefox 41.0.2 Se você for descendo Aqui nesse manual Manual de abril de 2016 Hoje nós estamos aqui No dia Como eu já disse 16 de maio 2016 Então olha o roteiro Certifique-se que Nenhuma versão Do Mozilla Firefox Esteja instalada no computador Quer dizer Eu tenho a versão 46 Mas vou ter que desinstalar E instalar a versão Mozilla 41.0.2 Essa na verdade É a solução Está vendo Depois você vai iniciar O seu navegador Como o Google Chrome Por exemplo Pode ser Ou o Internet Explorer E você vai baixar A versão 41.0.2 Está vendo E ao você baixar Você vai instalar A versão 41.0.2 Vamos depois Seguir os outros passos Aqui E aí o problema Vai resolver Vocês vão ver Deixa eu abrir Aqui este Como eu vou desinstalar O meu Mozilla Firefox Aqui Eu vou ficar Sem poder ver Este PDF Então eu estou Abrindo aqui O PDF No leitor De PDF Para poder Manter o manual Do TRT Aqui aberto Para a gente poder Seguir os passos Bom Então eu vou fechar Isto aqui Vou fechar O meu Mozilla Firefox Eu vou aqui No No meu painel De controle Vou aqui Em programas Desinstalar Um programa Vamos clicar Aqui Em É Vamos achar Aqui o Mozilla Firefox Ó Mozilla Firefox 4601 Seria a versão Mais nova Que tem A versão mais segura Mas eu vou ter Que desinstalar Então eu vou clicar Aqui nela Ele está pedindo Aqui a confirmação Se eu quero Mesmo desinstalar Eu vou dizer Que sim Ó Bem vindo Assistente Desinstalação Do Mozilla Firefox Vou avançar Aqui Desinstalação Do Mozilla Firefox Desinstalar Desinstalar Concluindo A desinstalação Do Mozilla Que tem Concluir Para Então concluir Eu desinstalei O Mozilla Firefox 46 Que eu tinha Seguindo a orientação Do manual do TRT Desinstalei Não aparece mais Aqui na lista Vou fechar Essa desinstaladora Aqui Então agora Eu vou fazer O que Vamos Seguindo o manual Aqui Então vamos lá Então certifique Que uma versão No Mozilla Seja instalada Já fui Já desinstalei Iniciei Qualquer outro navegador Seja na máquina Já iniciei Que tem o Chrome Aqui Digite o site Você pode copiar Isso aqui Digitar Ou se der certo Você clicar no item Como é que eu vou fazer Aqui Eu vou fazer isso Eu vou clicar Nesse link Aqui Vamos ver Se ele já abre Aqui no Chrome Este Que é aqui Permitir Vamos ver Se ele já vai abrir No Chrome Esse link Do ftp.mozilla.org Para a gente Já Vamos ver Se ele vai abrir Acho que não abriu Vou clicar de novo Vamos ver se vai Vamos ver aqui O documento Se conectar ao site FTP Permitir Vamos ver se vai Não está indo Acho que eu vou ter que Ou copiar Ou digitar Vamos ver se Vamos ver se dá para copiar Aqui esse link Não está indo Vamos copiar Então Espera aí Vamos copiar Aqui Vamos ver se dá para certo Copiar Aqui Compiar Com formatação Não sei Vamos ver se é assim Vai dar certo Vamos colar Aqui Ele colou Parece que colou Duplicado Vou ter que apagar Ficou dobrado Aqui Está vendo Ficou tudo em dobro Aqui Colou duas vezes Não sei por que Eu vou apagar Aqui uma parte Vamos ficar só com uma Vamos ver se vai dar certo Você pode digitar Talvez seja mais fácil Não colou mais Que duas vezes Não sei aqui Que está indo Vamos ver aqui Nossa Ele colou muitas vezes Em sequência Que gozado Deixa eu fechar Deixa eu fechar Espera aí De novo De novo Deixa eu clicar Vamos mais uma Vou digitar aqui Acho que é mais fácil Vamos digitar aqui Não sei por que Não está indo Vamos abrir aqui O Google Chrome Vamos lá Vamos lá Digitar aqui Essa Esse Esse Vamos copiar Então vamos lá Dejeitinho Dejeitinho aqui Barra 41.0.2 Barra Win32 Barra PT Traço BR Maiúsculo Não sei se faz diferença Isso Maiúsculo Bom Botei igual Mais uma barra Enter Vamos lá Pronto Apareceu aqui O índex Como está dizendo aqui No manual No item 4 Tem aqui Os dois Para a gente escolher O segundo manual Vou escolher o de cima O manual manda escolher Esse 40 Firefox Top 41.0.2 DXZ Vou clicar nele Vamos ver aqui Se ele faz o download Aqui Cliquei Ele estava fazendo aqui Embaixo Que eu estava com a janela diminuída Ele baixou duas vezes Aqui Deixa eu Vamos aqui Deixa eu cancelar Esse segundo Ficou dois Dois downloads Esse aqui Já baixei Aqui Então cliquei aqui Vamos abrir Desejo executar Esse arquivo Firefox Setup 41.0.2 DXZ Executar Então vou executar Extraindo Então nós estamos fazendo O que aqui Nós estamos instalando A versão anterior Do Mozilla Firefox A 41.0.2 Porque segundo o manual do TRT Isto seria Isto é a exigência Para você poder no momento Acessar aqui O site do TRT Para usar o PJE Eletrônico Então estou aqui no assistente Para Vou até fechar Essa Mozilla Essa aqui do Chrome Bem vindo assistente De instalação do Mozilla Firefox Este assistente concluirá A instalação do Mozilla Firefox Vamos avançar Instalação padrão Avançar Definir o Firefox Com navegador padrão Instalar Está instalando Então está instalando aí pessoal O Mozilla Firefox Na sua versão Na sua versão Na sua versão Pronto Concluindo o assistente Clique em concluir Para sair desse assistente Iniciar o Firefox agora Está marcado Concluir E já vai iniciar o Firefox Então estamos Então estamos Iniciando a versão Do Firefox Mais antiga Instalamos a versão Mais antiga Seguindo a orientação Aqui no manual Do TRT Após o termo Download Instale o Mozilla Fizemos isso Após a instalação Do Mozilla Clique no menu Abrir menu Símbolo com 3 traços Horizontal E depois clique em opções Depois clique em avançado E depois em avançado Você vai escolher Atualizações Depois escolhe a opção Nunca verificar E desabilita a opção Usar um serviço Para instalar atualizações Em segundo plano Então vamos fazer isso aqui Até o item 8 Vamos fazer aqui na prática Pessoal Então clique aqui No cantinho direito Nas três linhas Opções Seguindo o manual Do TRT Vamos clicar aqui Em avançado Aqui no canto esquerdo Atualizações O padrão dele aqui Está instalado automaticamente O que seria o recomendado Para a maior segurança Mas não O manual do TRT Manda não fazer isso Vou clicar aqui Nunca verificar Não recomendado O risco de segurança Mas o manual do TRT Manda fazer isso aí O que acontece Na aba atualizações Nunca verificar Está vendo o manual aqui E desabilita a opção Usar um serviço Para instalar atualizações Em segundo plano Então eu vou aqui Desmarcar também Isso aqui Usar um serviço Para instalar Em segundo plano Desmarquei Por que que o O manual do TRT Está dizendo isso A gente deduz Que é porque Se você instalar A versão Se você instalar Automaticamente O Firefox Vai acabar instalando Sozinho A versão mais nova Que por segurança Ele faria isso Mas Aí você vai Não vai conseguir De um momento para o outro Mais de novo Acessar O PJ Eletrônico Então por isso Que o manual do TRT Está dizendo para você Desmarcar A atualização automática Então fica aqui Nunca verificar Atualizações do Firefox Nunca verificar Ele nunca vai Verificar se tem A atualização mais nova Está certo Feito isso Também Vamos aproveitar No item 9 Ele está falando Clique na aba Conteúdo E desabilita A opção Bloquear janelas Popup Então vamos aqui Em conteúdo Janelas Popup Bloquear janelas Popup Vou desmarcar Isso aqui Então não vai mais Bloquear janelas Popup Então fizemos O item 9 Também aí E aí Ele vai Aqui depois Vá no item No item 10 Clique novamente No abrir menu Símbolo dos 3 taços E depois Clique em complementos Então vamos fazer Isso aqui Opa Cliquei errado Então vamos aqui Abrir menu Em complementos Então isso aqui Nós já fizemos Vamos aqui nos 3 taços De novo na direita Vamos agora Clicar aqui na complementos Está vendo Ao lado direito de opções Complementos Aqui em complementos Ele manda você Clicar depois Em Plugins Estamos aqui em complementos Vamos clicar em Plugins Né Seguindo o manual do TRT Aí Né E aí ele fala o seguinte Aqui Olha O manual do TRT Diz assim Localize na Na lista O item Java TM Suporte E seleciona a opção Sempre ativar Então Esse item aqui Java TM Plataforma Suporte SM Esse aqui Java TM Plataforma S8 Aqui está perguntar Para ativar O padrão dele Nós vamos por aqui Sempre ativar Está vendo Sempre ativar Isso aqui é muito importante Seguindo o manual do TRT É isso aí 13 Após realizar os procedimentos Acima O erro deve ser corrigido Tente utilizar o projeto Novamente Caso o problema persista Poderá retornar Contato com o Service Desk Do TRT Através do número 11 DDD 11 3246 8501 Como está no manual Aqui do TRT Está certo Mas isso já vai resolver Vocês vão ver Então vou fechar aqui isto Vou fechar o navegador Do Firefox Fechei tudo Vamos agora de novo Acessar aqui o Firefox E vocês vão ver Que já vai Resolver o problema Estou Abrindo o Firefox De novo Vamos clicar aqui No PJE Processo Judicial Eletrônico PJE Primeiro Grau Acesso ao Ambiente Vamos clicar aqui E vocês vão ver Que agora o problema Vai estar resolvido Antes ficava Carregando o assinador Inicialmente Até aparece isso Carregando o assinador Mas Já vai Modificar Deseja executar Este aplicativo Assinador Editor digital Do PJEJT Editor Tribunal Superior do Trabalho Local HTTPS executar vou executar pronto, olha lá acessar com o certificado digital pronto, finalmente você vai poder colocar o seu token e vai poder acessar o site do TRT aqui de São Paulo tá certo espero que tenha ajudado muito obrigado por sua atenção Deus abençoe você Jesus te abençoe e muito obrigado e se você gostou, lembre-se de se inscrever no nosso canal Nilson Antônio Brenna aqui e muito obrigado por sua atenção Jesus te ama muito mais do que podes compreender eu, Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro sou também autor de alguns livros a venda nas melhores livrarias em formato EPUB eletrônico por um preço muito pequeno aqui no Brasil por exemplo na Livraria Cultura na Livraria Saraiva se você estiver fora do Brasil você pode comprar você pode comprar na Kobo e também na Amazon tá certo sou autor do livro Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura é um livro que já está na quinta edição foi revisto e ampliado e apresenta agora 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer é um livro destinado a comunidade científica a médicos a químicos a biólogos enfim a todos aqueles que tenham um laboratório ou meios de buscar a cura científica do câncer nesta obra na última sugestão apresento um possível resultado positivo com o uso do limão ou talvez com o ato de perdoar mas não há nenhuma comprovação científica e esta última sugestão precisa ser estudada verificada se realmente o limão ou o ato de perdoar um dos dois realmente teria um efeito positivo para se curar o câncer tá certo sou também autor da obra Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro é um livro que está já na quinta edição revista e ampliada neste livro eu apresento dois excelentes métodos para você abandonar o cigarro este livro também tem um apêndice com o seu aparelho respiratório e também um segundo apêndice com o brócolis onde pesquisas científicas afirmam que ele poderia reverter os danos causados ao pulmão do fumante especialmente a quem já desenvolveu DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais popularmente chamado de enfisema para quem não sabe o enfisema ou DPOC não tem ainda um tratamento eficaz pela medicina com os conhecimentos atuais e o brócolis talvez seja uma excelente esperança para amenizar ou talvez até reverter esta grave doença que é a DPOC ou enfisema está certo? este livro traz estas novas e importantes informações científicas a respeito da brócolis um amigo dos pulmões este livro além de ser vendido em formato e-book nas melhores livrarias Saraiva Cultura entre outras fora do Brasil na Kobo e na Amazon também é vendido aqui no Brasil em formato brochura na editora ao print www.allprinteditora.com.br ao print editora está certo? eu, Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro também escrevi o livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas é um livro que já está na segunda edição revista e ampliada este livro também traz um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana que entre outras pode ocasionar problemas psicológicos em adultos e crianças também traz esta obra um segundo apêndice sobre efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas assunto de suma importância em nossos dias onde cada um de nós deve se informar o máximo possível sobre o assunto e fazer o que estiver ao nosso alcance para evitar este aquecimento da terra está certo? este livro também é vendido nas melhores livrarias por exemplo Livraria Cultura Livraria Saraiva Fora do Brasil na Cobo e na Amazon em formato eletrônico e-book por um preço muito pequeno eu Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro sou também autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia Nesta obra eu trago novas explicações sobre a Santíssima Trindade e também novas informações sobre uma possível ligação entre a Santíssima Trindade e a Astrologia Neste livro eu explico também a relação de cada signo astrológico com o seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade é uma obra inovadora e muito importante todos os meus livros são vendidos nas melhores livrarias do Brasil por exemplo Livraria Saraiva Livraria Cultura você pode além de comprar este livro pela internet também verificar na livraria telefonando por exemplo e verificando se você pode ir pessoalmente na livraria e ali comprar e a livraria te orientar a fazer o download do livro para que você possa ler na hora no seu celular no seu tablet no seu computador se você comprar pela internet você certamente já poderá fazer o download na hora e já ler diretamente no seu tablet no seu celular no seu computador o ebook tem um preço muito pequeno por ser em formato eletrônico é um preço que chega a ser a metade ou até um terço do preço do livro impresso tá certo se você estiver fora do Brasil você pode comprar os meus livros na cobo www.kobo.com ou na amazon www.amazon.com muito obrigado por sua atenção este é o meu canal do youtube sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir lembre-se de deixar o seu comentário se você gostou clique no botão curtir você também pode compartilhar este vídeo com os seus amigos e as pessoas que você mais gosta inscreva-se neste canal muito obrigado por sua atenção volte sempre Jesus te abençoe Deus te abençoe te abençoe te abençoe te abençoe te abençoe te abençoe oi 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 E aí